A palavra em sânscrito, que no geral a gente vai usar para estudar o fenômeno da psoríase, é KUSHTA. Você muitas vezes vai pesquisar isso na internet como KUSHTA ou TH, ok? Esse S é um S diferente, que tem um pontinho baixo, e o T também é um T com um pontinho diferente, um ponto embaixo. Mas basicamente ele fica com esse som esquisito de KUSHTA, ok? Ele significa, entre outras coisas, do ponto de vista do Ayurveda, ele significa uma deformação na pele. Então, por exemplo, vitíligo e psoríase dentro do Ayurveda vão ser vistos dentro de KUSHTA e várias outras coisas, tá? Então, definição. Tudo que altera a forma da pele, de uma maneira onde ela tem uma tendência a ficar com uma aparência meio esquisita, é KUSHTA. Então, assim definimos o conjunto de coisas aonde a psoríase vai estar dentro. Eu te mandei pelo WhatsApp o link de dois papers. Um é a psoríase, aí tem o nome em sânscrito, entre parênteses, Eka KUSHTA through Ayurveda, a case study, que é o que eu vou falar mais. E eu te mandei um outro também, psoriasis, a comparative study as per Ayurvedic and Modern Classics. Bom, então, o que que, na perspectiva do Ayurveda, esse quadro de Eka KUSHTA ou KUSHTA, que no geral vai ser o que a gente vai chamar de psoríase, tem de importante em termos de vata, pita e kafa, é que no geral sempre vata e kafa vão estar envolvidos, em algum grau pita pode estar envolvido também. Tá? Elas são doenças difíceis de serem tratadas, porque elas envolvem mais do que um dos. E na Ayurveda, sempre que algo envolve mais do que um dos, ela é um pouco mais difícil de ser tratada. Ok? Aqui a gente já, durante a nossa sessão, focou na alimentação e nas coisas que esquenta o nosso sangue, etc. A gente vai agora focar um pouco em algumas características que é importante. Quando a pessoa tem esse quadro de Eka KUSHTA, ela vai ter, no geral, ou um quadro de falta de transpiração, ou um quadro de transpiração aumentada, excessiva. Vai haver algum grau de descoloramento da pele, algum grau de coceira, com a sensação de, como é que é o nome disso, agulhadinha, ou formigamento. Ou com uma sensação de falta de sensação, com os calafrios, com uma sensação de perda de interesse, falta de força, fadiga. Isso é chamado na Ayurveda de porvarupa. Porvarupa é aquele vento que, quando você fala assim, esse vento vai estar trazendo chuva. Ele não é chuva ainda, ele é um sinal prévio de alguma coisa que vai acontecer depois. Ok? Quando a doença do Eka KUSHTA se manifesta, isso na Ayurveda é chamada de Rupa, isso vai ter, principalmente, a característica de falta de sudação, como a gente já conversou antes, alguns patches, algumas áreas do corpo com lesões, ok? Alguns tipos de, como é que é o nome disso? Plotes, né? É como se formasse uma camada por cima. Às vezes, uma perda da coloração, às vezes, uma ficando um pouco mais escuro, mais enegrecida. Na linha do Ayurveda, assim, mais indiano, a gente faria Pantiacarma e teria muito tratamento de Vamana e Viretina, que é chamado de Hemésis e Purgação Terapêutica, algumas medicações e também o uso de Guis medicados. Isso seria no contexto de você estar lá, internado num Pantiacarma na Índia, etc. Como a gente já viu aqui, na nossa orientação de alimentação em rotina, a gente vai focar muito no aspecto de diminuir a quantidade de alimentos acidificantes, aquele grupo do cachorro quente, tomate, cebola, pimentão, alho, alho poró, berinjela, alcaparra, azeitona, tudo que é picles de conserva, palmito, etc. Tudo que envolva muito a mistura de ácido e salgado junto. E também evitar bastante a quantidade de camarão, lula, a carne de porco, ovo, coisas que a gente conversou sobre a parte da alimentação. Porque a ideia do Ayurveda é que o fígado está deixando o teu sistema quente. E durante muito tempo, o teu sistema acidificado e tal, gerou uma incapacidade de refrescar. Que nem quando você está lá, sei lá, em Amazonas, Manaus. Você passa meio que calor o ano inteiro e o corpo fica estressado só de pensar em calor. O que eu quero dizer com isso? Suponha que você não tenha essa condição, o corpo começa a ficar muito... Por mais que você coma pouco carne de porco, por mais que você coma pouco camarão, por mais que você coma pouco ovo, etc, pouco alho. O fato disso ser durante 20, 30 anos, isso gera algumas dificuldades grandes. Como a gente já falou, a nossa linha de tratamento mais basicona, mais terapêutica, mais caseira, vai passar principalmente por babosa, boldo, água de coco, couve, inhame, coisas que tiram a acidez do racta, que é chamado do dato do sangue, parte vermelha do sangue. E também, eventualmente, na parte de yoga, com torções que façam torções altas. Quero dizer, torções que atuam principalmente no fígado e no baço. Então, todas as posturas de torção para um lado e para o outro, principalmente as que você faz sentada, elas tendem a trabalhar muito o fígado e o baço. Então, uma série de yoga que é muito simples que você pode fazer é, você puxa, fica sentada no chão, uma perna você está esticada, a outra perna você dobra e quanto mais flexibilidade você tiver, mais você pode fazer essa postura avançada. Com essa perna no chão, sem cruzar, você passa o braço para o outro lado. Se é a perna direita, você passa o cotovelo esquerdo. Aí, puxa um pouco isso para você e estica essa perna. Vai para o outro lado, puxa a outra perna, torce para o outro lado. Aí, você põe as duas mãos atrás de você, estica as pernas na frente, põe as duas mãos para trás de você com os dedos voltados para trás, joga o teu corpo para um lado e joga o teu corpo para o outro. Repete isso, faz isso mais uma vez, lado A, lado B, estica as pernas, torce para o outro lado, torce para o outro. Faz isso umas três, cinco vezes, que já é suficiente para você começar a movimentar o teu fígado. E aí, depois, você puxa a tua perna para você, já tirando do chão, e faz uns movimentos circulares com o teu joelho para próximo do teu tórax, enquanto que a outra perna está esticada. Estica essa perna, vai para o outro lado, faz os movimentos circulares, porque isso tudo está trabalhando o teu... a região, que vamos chamar assim, analogamente, seria o meridiano do fígado, etc. Bom, chamando essa terminologia, não é o ponto mais... No Ayurveda, a gente vai estar trabalhando muito o teu rato tapita, que é o quanto o teu fígado está estressado, vamos chamar dessa forma. Bom, aí, uma das coisas que, se você tiver acesso, é válido, é nin, e também o óleo de nin. O óleo de nin é orgânico, tá? Porque o óleo de nin, ele é feito no Brasil para uso agropecuário, etc. e tal. Então, o óleo de nin vai ter uma tendência a ter um efeito muito poderoso em você conseguir fazer com que o teu fígado esfrie através da tua pele. Principalmente passando nas regiões onde você tem essa presença da psorias em si. Mas, se você quiser passar em outras áreas onde a psorias não está se manifestando agora, e você eventualmente fazer uma auto-oleação com óleo de nin, atenção, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso num vídeo. Você fazer uma auto-oleação uma vez por semana, duas vezes por semana com óleo de nin, pode ser que ajude. No Ayurveda, existem muitos óleos medicados para fazer tratamento disso. Hoje em dia, já no Índia Bunas, você consegue comprar alguns óleos. Eu, particularmente, já tive experiência com óleo do Kerala Ayurveda, chamado Winsória. W-I-N-S-O-R-I-A. Winsória. E teve alguns resultados bons. Mas a gente, como estava conversando na sessão, tem que analisar se aquela psorias naquele momento está com uma manifestação mais cafa, ou mais vata, ou mais pita. Então, quanto mais a psoríase tiver, relativamente dura e coesa, barra coçando, mais a gente vai seguir uma linhagem anti-cafa, que no nosso caso a gente conversou do chá verde, né? Pegar a folhinha do chá verde. Quanto mais vata tiver, mas a gente vai tomar cuidado para não ser uma coisa muito ressecante, e o que a gente conversou foi a babosa. Quanto mais pita, mais quente tiver, mais você poderia ir para coisas assim, tipo um extrato, você pega o boldo, uma cera, e você põe ali uma gase com o sumo do boldo, né? Uma coisa assim um pouco mais amarga, etc. Porque o boldo é uma coisa que muitas vezes a gente consegue mais fresco assim. No Ayurveda, no geral, as coisas que têm um efeito mais forte em termos terapêuticos é o suco da erva fresca moída. Então, no Ayurveda, voltando à parte mais técnica, Kushnati Iti Kushtar, significa aquele que tem uma pele que parece desagradável ou feia, e que distrai a nossa parte superior, que é chamada de Tuak, que é traduzida como pele, e dali começa a destruir outros dados. Então, essa é o Nirukti, a definição do que é Kushta, no conceito do Ayurveda, e eu nem estou falando aqui do Eka Kushta, que é uma das coisas que vai ser vista como psoríase. Em grego, psoríase tem uma raiz de psora, que significa algo que coça, algo que dá um processo de irritação. Eu não vou entrar aqui muito na questão de todos os detalhes de quais são os sintomas, etc. Porque eu acho que não cabe entrar nesse nível de aprofundamento. Mas, queria dizer que existem alguns tipos diferentes de Kushta, além desse Eka Kushta, que é o que a gente meio que falou que no geral a gente vai chamar psoríase disso. Existe uma outra coisa, que é um dos tipos de Kushta, que é chamado de Sidma, que tem gente que vai dizer que psoríase também é essa, mas ela tem uma característica muito mais voltada à questão da coceira. ela tem uma característica de ser muito mais concentrada no peito do que no resto do corpo. Toda a termatologia do Ayurveda, você poderia dizer que estuda uma doença, a Kushta. Porque a Kushta é tão abrangente em termos de diferentes manifestações, que basicamente todas essas doenças que são mais largas, assim se alastram por várias partes do corpo, vira e mexe vão estar dentro dessa palavra de Kushta. Existe um outro tipo de Kushta, que é o Kitiba Kushta, que tem uma característica mais amarronzada, escurecida, parece como se fosse uma cicatriz, ela é mais dura, ou eventualmente com uma sensação um pouco de quelóide, porque ela é dura, ok? Não estou te dizendo que essas são todas as custas, mas por um ponto de vista mais nacional, a gente aqui está evitando por hora fazer o Vamana e o Viretna, que são coisas assim mais simples de fazer no contexto da Índia, etc. Mas uma outra coisa que aqui no Brasil ainda não é muito famoso, mas na Índia existe, não é que é famoso, não pode, que é, como é o nome daquilo? Leach, como é o nome disso em inglês? Sanguessuga. Muitas doenças de pele no Ayurveda, na Índia eu já fui no hospital, e eu tive a possibilidade de ver isso, são tratados com sanguessuga, isso é interessantíssimo, mas isso já é um ponto de Ayurveda muito mais louco, que às vezes nem nas clínicas elas fazem, só nos hospitais ayurvédicos, etc. Para finalizar... Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Haryong.